Estamos na rua, nós iremos conversar agora sobre um tema sobre Portugal. Serão de 3 a 4 a 5 vídeos por dia, como eu fazia antigamente. Eu estou em casa essa semana, então a gente vai poder conversar bastante, tá? O áudio, gente, tá? Porque fica melhor, porque como vocês sabem, a minha qualidade da câmera ainda não está boa. Então vamos conversar, vamos lá. Bom, eu estou na rua, então pode ser que faça um pouco de barulho, tá? Então, é para que vocês não fiquem irritados, tá? Eu já não estou fazendo vídeo, porque eu sei que tem muito inscrito meu que é chato, que não gosta de câmera tremendo, isso e aquilo. E como eu não estou com o equipamento adequado, então a gente vai conversar em áudio. Serão de 3 a 4 vídeos por dia, enquanto eu estiver em casa. Eu estou em foga, estou em casa, então a gente vai ter muita coisa acontecendo aí na política, muita coisa acontecendo de notícias e vamos falar também sobre Portugal. Bom, eu vou falar com vocês sobre essa situação, que na minha opinião, um dos grandes motivos, que foi o vídeo anterior que eu falei sobre trabalho aqui, não se trata só do país ser ruim. Eu acho que a questão também, gente, é que veio muita gente para cá, né? Eu, há dois anos atrás, quando eu cheguei aqui, o mês que vem faz dois anos que eu estou aqui em Portugal, há dois anos atrás, já não estava tão fácil conseguir trabalho, já estava complicado a situação, né? Mas a média salarial aqui, ela é 700 euros. Mas tem gente que mente, que fala que ganha mil, que fala que ganha mil e 500, que fala que ganha dois mil. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Não é impossível, dependendo da área. Tem gente aí trabalhando com pedreiro que tira até mais do que isso. Mas isso não é uma realidade. Vê se vocês entendem. Isso é para poucas pessoas. Então, assim, no geral, a massa geral que está vindo para Portugal, precisa saber disso. Eu não entendo, porque essas pessoas ficam o tempo todo vendo vídeo, ficam o tempo todo vendo coisas, o tempo todo olhando o que acontece nos canais, mas não conseguem olhar, de fato, os problemas. Porque não é falando mal do país. Mas eu acho que nós estamos aqui falando uma coisa séria. Estamos falando uma situação séria que chama-se imigração. Como que você vai emigrar sem conhecer o lado negativo do país? E sim, só acreditar naquelas coisas boas. Porque todo país tem coisa ruim. Isso são todos. Isso não é só Brasil ou Portugal. Qualquer país vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim, gente. Até os grandes países aí que têm os salários altíssimos, como a França, como a Inglaterra, e daí por diante, também tem problemas. Agora, o que me espanta, o que me deixa super, assim, espantado e assustado, é em ver que a maioria desses brasileiros que estão vindo para cá, eles não querem saber esse assunto. E depois chega aqui, fica numa situação deplorável, fica sem dinheiro para nada, e aí quem tem que ajudar são os portugueses, né? Porque é isso que acontece. Então, gente, na minha opinião, eu acho que hoje, um dos grandes problemas que está acontecendo em Portugal é que não está dando mais, é muita gente. E isso está fazendo com que o país perca a qualidade. Portugal está perdendo a qualidade de ser um bom país pela quantidade de imigrantes que ele está recebendo e está deixando todo mundo entrar. Então, quer dizer, qual é a vantagem que você tem de morar num país onde está entrando um monte de gente, um monte de gente que você não sabe quem é? Eu não estou criticando a imigração, eu sei que as pessoas têm um sonho, que as pessoas querem viver em Portugal, que as pessoas têm vontade de sair do Brasil. Eu sei que o Brasil vive um momento difícil, né, em todos os sentidos, mas, e Portugal não tem nada a ver com isso. Então, né, por que está acontecendo isso? Portugal vai abrir as portas e vai entrar quem quiser aqui? Desde gente boa, gente ruim? Não é assim. Eu, para poder entrar em Portugal, eu tive que pagar muito para o consulado de Portugal. Eu tive que tirar meu visto. Então, eu me sinto injustiçado, porque hoje vejo gente que não fez nada disso e está com o título de residência do mesmo jeito. Então, qual é a vantagem? Qual é a vantagem que o imigrante está tendo hoje de viver em Portugal? Eu pergunto para vocês. Essa pergunta eu deixo na mente de vocês e cada um responda. Em vez de algumas pessoas virem dizer que eu estou... Ah, porque isso é louco, porque você precisa de tratamento, porque cada hora você fala uma coisa. Gente, eu estou vivendo em tempo real essa situação. Eu estou morando aqui, então cada dia é uma novidade para mim. E quem me acompanha, quem assiste o meu canal, é como se fosse um reality show. Hoje eu posso falar uma coisa boa, amanhã eu posso falar uma coisa ruim. A vida é assim. A vida tem altos e baixos. Então, eu não entendo o espanto dessas pessoas. No Brasil, eu tinha carro, eu tenho dois apartamentos, eu tinha tudo. Aqui eu consegui um apartamento porque eu trouxe meu dinheiro do Brasil. Mas eu não consegui ainda conquistar, em dois anos que eu estou aqui, nada. Pelo contrário, só acabou com o meu dinheiro. Agora eu não estou falando mal de Portugal. Eu estou falando que é. E as pessoas não querem aceitar a verdade. Ninguém está aqui metendo o pau em Portugal. Nós estamos falando que é. Só isso. Eu tento passar a minha realidade para as pessoas que queiram vir morar em Portugal, ter ciência do que acontece aqui e não se iludir. Mas eu não vejo essas pessoas no meu canal. Eu não vejo essas pessoas aqui, batendo palma. Tem muita gente que está vindo para o meu canal, entendeu? Principalmente o público do Zen Life. Porque o Zen Life, ele fala a verdade. Não me interessa se ele é isso, se ele é aquilo. Não sei, eu não conheço. Eu não posso falar da pessoa. Mas muita coisa que ele diz sobre Portugal é verdade. Agora, isso não é falar mal do país. Isso é uma realidade. A gente, nós estamos falando de imigração. Se nem os portugueses estão conseguindo emprego aqui, como que um brasileiro vindo de lá sem documento, sem nada, ele vai conseguir. Mas são empregos péssimos. Para que isso? Só para poder dizer que tem segurança, que tem saúde, sendo que nem a saúde mais aqui tem qualidade como tinha. Exatamente por quê? Exatamente por isso, gente. Porque encheu de gente aqui. Todo lugar que você vai é muita gente. Todo lugar que você vai é gente por todo lado. Tudo cheio, tudo lotado. Portugal, ele é menor do que Pernambuco. É um país muito pequeno. Não tem essa capacidade, essa estrutura que as pessoas estão achando. Então, eu não sei o que é que passa pela cabeça dessas pessoas. Sinceramente, eu não sei. As pessoas têm o sonho de viver na Europa. Portugal é um país da Europa. Faz parte da União Europeia. Mas ele não tem a estrutura ainda que alguns países europeus, como a Alemanha, como a França e daí por diante, tem. Não tem ainda. Os portugueses que vivem aqui, que têm dinheiro, entendeu? A grande maioria mora fora. No meu apartamento, hoje eu vivo, tem dois moradores. Um mora na França, outro mora na Inglaterra. Eles vêm só nas férias. E isso é geral. Mas a gente vai falar, está mentindo, está inventando, está não sei o quê, está mimimi. Então, isso cansa, né, gente? Cansa a beleza. Isso cansa. Então, o que eu posso falar para vocês é que, na minha opinião, Portugal, ele está perdendo a qualidade por ter tanta gente nos setores públicos, onde você não consegue nem... Gente, para você tirar uma senha das finanças, vai lá em Lisboa. Vai no centro do Porto para você ver. Você não consegue fazer nada. Você tem que ficar o dia todo para poder tirar um antecedente de criminais. Você tem que ficar o dia todo para poder conseguir abrir uma atividade e daí por diante. É pior até do que São Paulo. Porque em São Paulo, você agenda, faz lá a sua agenda e pronto. Vai lá no Poupa Tempo, no horário certinho e é atendido. Porque é o seguinte, gente. Não adianta o país dar oportunidade para as pessoas viverem no país, mas o país não tem estrutura para receber a quantidade de pessoas que ele está recebendo. E é exatamente isso que está acontecendo em Portugal. Para vocês terem ideia que aqui na região do Porto é tão mais difícil o trabalho que eu tenho curso de vigilante e eu tentei procurar de vigilante, não tinha vaga, gente. Eu mandei para a ProSeguro, eu mandei para todas as empresas de segurança. Eles não me chamaram, não tem vaga disponível. Por quê? Primeiro porque aqui não é uma cidade tão perigosa quanto o Porto. Então já tem sentido não ter tanta segurança. Mas tem. Mas não tem a quantidade de vagas aqui igual no Porto, igual em Lisboa. Desculpa. Em Lisboa tem muita vaga. Você vai para todo lado, você encontra a vaga de vigilante lá sobrando. Aqui não tem. Aqui não tem. Então, gente, sabe, são coisas que você começa a analisar e você começa a perceber que o país, ele depende só de uma cidade para certas coisas e algumas coisas você encontra em outra cidade. E é o que acontece em Portugal. Lisboa é onde tudo acontece. Tirou Lisboa, o resto que você vai ter é resto. Primeiro, primeiro que começa daí. Então se a pessoa não tem uma casa, se ela não tem um bom rendimento, se ela não tem uma situação boa financeira, ela vai sofrer muito. No meu caso, eu comprei um apartamento aqui. Então eu pago muito pouco. Então o que eu gasto do meu apartamento seria o que uma pessoa gasta no mercado por mês ou sei lá. Então assim, eu não gasto quase nada. Então assim, tudo bem. Dá para tolerar. Agora é uma pessoa que tem que pagar aluguel, uma pessoa que tem que fazer um monte de coisa. Então assim, gente, isso é muito grave. E o pior é que as pessoas elas não acreditam, acham que a gente é pessimista, entra nos blogs, entra nos grupos, entra também em todos os lugares que fala sobre Portugal. E olha o que mais as pessoas comentam. As pessoas comentam quando você vai no mercado, quando você vai numa loja, quando você mostra preço baixo. Aí todo mundo quer. Nossa, isso sim é melhor do que o Brasil. Faça a conversão. Faça a conversão, idiota. Faça a conversão que você vai ver que o seu dinheiro que está dando a mesma... Tem coisa aqui que está até mais cara do que no Brasil. Tem muita coisa aqui, se você fizer a conversão de euro para o real, está mais caro do que no Brasil. Não é isso. Tem muita coisa barata aqui? Realmente tem muita coisa barata. Mas tem muita coisa que é muito mais cara do que no Brasil. Eu não sei onde essas pessoas estão com a cabeça. Então assim, na minha opinião, uma pessoa para morar em Portugal tem que ser uma pessoa que realmente quer isso para a vida dela. que tem condição, que está vindo consciente, que não está dependendo de emprego, que não está dependendo de nada. Agora, uma pessoa que vem para cá e fica na ilusão de que vai ficar rica, que vai arrumar emprego, que a vida vai dar certo, se Deus quiser, gente, acorda. Não é o país certo para isso. Eu já falei para vocês que não é, porque eu falo pelo que eu estou passando. Tá? E olha, não tem nada a ver essa questão de qualificação. Meu marido, ele fala três idiomas, é formado em marketing, trabalha numa das maiores empresas que tem aqui de TI e não ganha bem. Não ganha mais de 700 euros. E nenhuma das pessoas que está com ele lá também ganha. Gente, do mundo todo, não só de Portugal, mas do mundo todo. Tá? Então, essas pessoas que dizem que as pessoas ganham aqui mil euros, isso é pura mentira. Para uma pessoa ganhar mil euros aqui, primeiro que vocês sabem que o imigrante, ele já ganha menos do que o brasileiro. Existe uma lei aqui que o português ganha mais do que o imigrante. Ah, tá, eu falei brasileiro, mas é no geral. Se você for arrumar um emprego, se o português ganhar 700 euros, você vai ganhar 600. Isso não é uma mentira. Os portugueses que estão no canal e sabem, conhecem de lei, podem falar isso para vocês. Então, a situação já começa por aí. Você já vai ganhar menos do que um português. Você entendeu? Então, quer dizer, cadê os direitos dos brasileiros que vêm legalizados para Portugal? Então, assim, mas nós não estamos falando disso, tá? O que eu estou falando é a pura realidade e a pura verdade. Gente, não tem condição, não é possível mais um brasileiro pegar uma família. Eu acho assim, se você for vir sozinho para cá, só você, e ficar num quarto, se jogar, fazer sua vida, beleza. Agora você vem com filho, com mulher, com um monte de gente acreditando nisso. Você vai botar tudo a perder e vai perder todo o seu dinheiro. Escuta o que eu estou falando. Você vai perder tudo, porque não é assim. A situação aqui está muito complicada para quem não tem dinheiro, tá? E Portugal tem tanta gente, veio tanta gente para cá, principalmente brasileiro por todo lado, que não dá mais, não tem. Você vai no centro de saúde, não tem médico de família. Você vai te tirar um documento, está cheio, você não consegue. Entendeu? Não tem emprego porque é uma concorrência terrível, porque é todo mundo querendo trabalhar. Então, gente, é como se fosse uma bolha que está estourando. Por quê? Porque entra todo mundo aqui e é isso. E você? O que você acha sobre essa situação? Vamos comentar o assunto. O que você acha sobre essa situação?